A gente falou, mandando mensagens. Vamos ouvir duas delas. Desejo a todas as mães, principalmente as de Alvarenga, um feliz dia das mães, para minha mãe especial, para a nossa digníssima prefeita. Parabéns e feliz dia das mães. Eu estou querendo mandar um abraço para todas as mães do Brasil. Quero sejam muito felizes e quero mandar um abraço para todo mundo de Alvarenga. Para homenagear minha mãe, eu só sei que ela é a melhor mãe de todas. Ela me dá tudo o que eu quero. E também, ela me ama tanto, mas tanto. Então, eu gostaria, eu pedi a ela, eu daria uma festa para ela. Ela é tantas coisas, ela me dá tantas coisas. Ela me ama assim, num amor, num amor tão intenso, mas tão intenso, que ela teve coragem de me alimentar. Desde quando eu era um bebê, até hoje, que eu já tenho 10 anos. Então, eu quero dar uma mensagem para minha mãe. Mãe, você é a melhor mãe do mundo, para mim. Para mim, não existe outra mãe igual você. Obrigado por tudo. Mãe, é um ser muito especial, porque, assim, eu acho que a mãe é a base de tudo, porque é a que dá a vida a gente. É como uma montanha, que passa por todas as dificuldades, mas está sempre ali para dar firmeza para a gente. Feliz Dia das Mães para todas as mães do país. Menina, mas grande, mas tão grande, mãe, que a gente fala com tanto amor, com tanto prazer, que a gente não sabe nem imaginar como é linda a palavra, mãe. Ser mãe é uma benção de Deus. É tudo que Deus deu para nós. É o prazer de ser mãe e de ter a nossa mãe. Mãe, peço ao Senhor que abençoe todas as mães. dizer que eu amo muito ela e que sou feliz por ter ela perto de mim, me ajudando sempre. E que eu puder fazer também por ela, eu vou fazer o resto da minha vida. Quero desejar muitas felicidades e muitos anos de vida para ela, e que ela seja eternamente junto com a gente, assim. Eu quero mandar um abraço para todas as mães, para todas aquelas que irão ser mãe durante este ano, para as avós, para as bisavós, porque eu também já sou bisavó, lá da cidade de Aimorés. Agradecer ao nosso prefeito, que muito tem nos ajudado na saúde, liberando carros para nos trazer até aqui. E pedimos a ele que nos ajude um pouquinho mais, né? Porque a gente precisa de especialista mais lá na cidade. Mas para as mães em especial, um abraço. Todas as mães da cidade de Aimorés, incluindo... Pois é, gente, é tão bom ter isso, né? Demonstração de carinho, de amor. Dia das mães, que beleza. Mas acho que dia das mães é todos os dias do ano, viu, gente? Mas que bom que tem uma data. Bom, nós agora vamos lá para o Vale do Aço, conversar com a repórter Erika Carvalho. Ela tem uma notícia para nós.